Caridade 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 Repolho 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 Repetir 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 Voz 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 Joalheria 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 Polo 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 Honra 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 Jornal 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 Culpado 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 Importam 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 Caridade Caridade Repolho Repolho Repetir Repetir Voz Voz Joalheria Joalheria Polo Polo Honra Honra Jornal Jornal Colpado Colpado Importam Importam Expressar 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 Secum 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Pequeno 11 11 11 11 Trabalho 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 Roubar 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 Comunidade 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 Amgrontar 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 Perfeito 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 Exercício 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 Expressar Expressar Século Século Muito pequeno Muito pequeno 11 11 Trabalhos Trabalhos Roubar Roubar Comunidade Comunidade Ambrontar Ambrontar Perfeito Perfeito Exercício Exercício Futuro 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 Tal 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 Início 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 Nível 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 Tesouro 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 Remédio 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 Consultório 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 Espaço 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 Desafio 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 Nunca 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 Futuro Futuro Tal Tal Início 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 Nível 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 Tesouro Tesouro Remédio Remédio Consultório 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 Espaço Espaço Desafio Desafio Nunca 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 Grau 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 Educavo 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 Quando Média 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 Morto 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 Solta 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 Diminuir 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 Tratar 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 Falta 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 Grau 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 Educado Educado Quando 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 Média 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 Morto Morto Solta 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 Diminuir 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 Tratar Tratar Adormecido Adormecido Falta Falta Além disso Além disso Além disso Além disso Equilibrar 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 Escopo 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 Estrutura 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 Excelente 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 Junte-se 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 De várias De várias De várias De várias De várias Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Ladra-o 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 Confortável 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 Além disso Além disso Além disso Equilibrar Equilibrar Escopo Escopo Estrutura Estrutura Excelente Excelente Junte-se Junte-se De várias De várias Em voz alta Em voz alta Ladra-o Ladra-o Confortável Confortável Pouco 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 Momento 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 MASTIGAS 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 REDAÇÃO 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 LEI 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 EM 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 REDUZIR 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 RESPOSTA 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 MACHUCAR Machucar Feliz Pouco Momento Momento Mastigar Mastigar Redação Redação Lei Lei Em Em Reduzir Resposta Resposta Machucar Feliz Feliz Névoa 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 Personalizadas 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 cuerpos ansioso ansioso ó ansioso 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 júnior 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 Faculdade 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 Informar 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 Registro 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 Vista 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 Companheiro Companheiro Lançar 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 Névoa Névoa Personalizadas Personalizadas Ansioso Ansioso Júnior Júnior Faculdade Informares Informares Registro Registro Lista Lista Companheiro Companheiro Lançar Lançar Dívida 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 Solteiro 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 Casamento 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 Inimigo 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 Manga 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 Objetivo 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 Culpa 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 Vásico 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 Imagina. Explicar. 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 Dívida. Dívida. Solteiro. Solteiro. Casamento. Casamento. Inimigo. Inimigo. Manga. Manga. Objetivo. Objetivo. Culpa. Culpa. Básico. Básico. Imagina. Imagina. Explicar. Explicar. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Ou. 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 Confundir. 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 Costumeiro. 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 Ativo. 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 Competir. 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 piloto 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 derrota 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 coragem 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 nós 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado ou ou confundir 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 costumeiro costumeiro ativo ativo competir 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 piloto 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 derrota 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 coragem 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 nós nós em vez em vez em vez em vez em vez em vez cebola 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 raiz 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 Reclamar Partida 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 Experimentares 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 Tender 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 Dificilmente 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 Inseto 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 Em vez Em vez Cebola Cebola Gesto Gesto Raiz Raiz Reclamar Reclamar Partida Partida Experimentares 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 Tender 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 Dificilmente 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 Inseto inseto relativo 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 riqueza 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 uniforme 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 deslizar 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 subir 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 descobrir 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 luta 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 cintura 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 movimento 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 aparecer 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 relativo relativo riqueza riqueza uniforme 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 deslizar 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 subir subir descobrir 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 luta 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 cintura 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 movimento movimento cintura aparecer Aparecer Lidar 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 Ninguém 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 Prêmio 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 Salto 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 Filme 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 Adulto 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 A principal A principal, como um ouro, como um ouro. Arrumado, 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 arrumado. Arrumado, 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 arrumado. Lidar, lidar. Ninguém, ninguém. Prémio, prémio. Salto, salto. Filme, filme. Adulto, adulto. A principal, a principal. Como um ouro, como um ouro. Arrumado, arrumado. Erro. Erro. Dúvida. 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 Temperatura. 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 Perceber. 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 Altura. Decidir. 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 Dentro Sentido 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 Tarefa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Todo 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 Dúvida Dúvida Temperatura Temperatura Perceber Perceber Altura Altura Decidir Decidir Dentro 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 Sentido Sentido Tarefa Tarefa Lidar com Lidar com Lidar com Todo 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo É assim sendo É assim sendo Sólido 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 Chão 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 Menor 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 Devo 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 FACTO 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 FARHINHA FARINHA 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 Escravo 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 Embruído 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 Hábito 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 Assim sendo Assim sendo Sólido Sólido Chão Chão Menor Menor Devo 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 Facto Facto Farinha Farinha Escravo Escravo Embrulho Embrulho Hábito Hábito Aplique 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 Aldaya 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 Milhão 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 Semiante 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 Silêncio 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 diferente diferente nomear 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 crescer 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 gritar 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 Aplique Aplique Aldeia Aldeia Milhão Milhão Semente Semente Silêncio Silêncio Solto Solto Diferente Diferente Nomear Nomear Crescer Crescer Gritar Gritar Abençoe 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 Fio 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 Tiro 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 Reunçar 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 Cidadão Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Desenvolve 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 Conversação 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 Revisão 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 Lá 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 Abençoe 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 Fio Fio Tiro Tiro Reunçar Reunçar Cidadão Cidadão Célula Célula Desenvolve Desenvolve Conversação Conversação Revisão Revisão Lá Lá Adicionar 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 Gigante 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 Peso 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 Debaixo 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 Marca 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 Perceção Coil project Acidente Aviante 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 Nenhum 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 Público 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 Parece 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 Público Peso Peso Debaixo Debaixo Marca Marca Acidente Acidente Aviante 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 Nenhum Nenhum Público 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 Parece Parece Rápido 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 Necessário Carpintairo 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 Liberdade 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 Cruz 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 Escalar 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 Queimar 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 Complicado 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 Focom 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 Conjunto 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 Rápido 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 Necessário Necessário Carpintairo Carpintairo Liberdade 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 Cruz 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 Escalar Escalar Queimar 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 Complicado 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 Focom 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 Conjunto Conjunto Comunicar 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 Conduzir 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 Travesseiro 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 A A A A Especial 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 Escavação 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 Suceder 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 Colina 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 Continuar 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 Razão 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 Comunicar Comunicar Conduzir Conduzir Travesseiro Travesseiro A A A Especial Especial Escavação Escavação Suceder 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 Colina 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 Continuar 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 Razão Razão Dobrar 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 Inferno 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 Corredor 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 Trilho 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 Dor 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 Masculino 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 Cérebro 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 Estúpido 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 Masante 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 Romântico 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 Dobrar Dobrar Inferno 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 Corredor 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 Trilho 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 Masante 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 Estúpido, estúpido, maçante, maçante, romântico, romântico, aposta, aposta. Aposta, aposta, despertar, 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 fundição. 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 Honesto. 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 Juiz. 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 Contato. Proveja. 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 Igual. 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 PADRONI. PADRONIZAR. 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 Aposta Aposta Despertar Despertar Fundição Fundição Honesto Juiz Juiz Contato Contato Proveja Proveja Igual Padronizar 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 Sentir Sentir Ferro 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 Aceitar 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 Desapontado 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 Pertencer 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 Solo 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 Forma 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 Amizade 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Ferro Ferro Aceitar 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 Especialmente Especialmente Desapontado Desapontado Pertencer 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 Solo 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 Forma Forma Amizade 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 Maneira 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 Frase 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 Talento 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 Vela 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 Ample 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 Rota Jota 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 Crida 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 Prática 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 Bate-papo Bate-papo Física 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 Maneira Maneira Frase Frase Talento Talento Vela Vela Amplo Amplo Rota Rota Querida Querida Prática Prática Bate-papo Bate-papo Física Física Entra 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 Possível Consertar 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 Tribunal 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 Maravilha 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 Juventude 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 Sem 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 Doença 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 Salve 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 Corrigir 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 CONSERTAR TRIBUNAL TRIBUNAL MARAVILHA MARAVILHA JUVENTUDE JUVENTUDE SEM SEM DOENÇA DOENÇA SALVE SALVE CORRIGIR CORRIGIR EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO EM DOBRO BATALHA 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 MILITARES 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 milhares forno forno promessa 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 guia 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 medio 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 batalha batalha militares militares algum lugar algum lugar algum lugar melhores melhores forno 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 promessa promessa guia guia Médio Médio Real Real Transmissão 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 Salário 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 Cansado 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 Complexo 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 Server 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 Estranho 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 Grande 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 Ainda 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 Brilho 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 LACUNA 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 TRANSMISSÃO 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 Salário 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 Cansado 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 Complexo Complexo Cansado 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 Ainda. Brilho. Brilho. Lacuna. Lacuna. Mobília. 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 Começar. 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 História. 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 Torção. 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 Peça. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Sentindo-me. 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 Justa. 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 Lugal. 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 Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Meio Ambiente. Mobília Começar Começar História História Torção Torção Peça Peça Em vez de Em vez de Sentindo-me Sentindo-me Justa Justa Legal Legal Meio Ambiente Meio Ambiente Vista 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 Retorna 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 Levantar 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 Taxa 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 Trigo 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 Cartaira 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 Carteira Muito 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 Interesse 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 Pauzinho 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 Ninho 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 Lista Lista Retorna Levantar 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 Taxa Taxa Trigo Trigo Carteira 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 Muito Muito Interesse 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 Pauzinho Pauzinho Ninho 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 Gol Golpe 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 Lógico 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 Propriedade POPRIEDAD 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 Multidão 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 Médico 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 PICANTS 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 MARINHA 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 FRONTEIRA 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 SOLGAVE 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 Prejuízo. Prejuízo. Golpe. Golpe. Lógico. Lógico. Propriedade. Propriedade. Multidão. Multidão. Médico. Médico. Picante. Picante. Marinha. Marinha. Fronteira. Fronteira. Salgado. Salgado. Tecnologia. 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 Líquido. 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 Falso. 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 Servir. 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 Março. 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 Educar. 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 Admitem. Mediciar. Subpart. Admitem. Admitem. E admitem. Tosse Tosse Já 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 Tecnologia Líquido Líquido Falso Falso Servir Servir Março Março Educar Educar Admitem Admitem Preparar Preparar Tosse Tosse Já Já Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Apertar 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 Possivelmente 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 Região 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 Departamento 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 Falhou 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 Impressionar 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 Empresa 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 Librar 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 Emprestar 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 Duas vezes Duas vezes Apertar 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 Possivelmente Região Região Departamento Departamento Falhou Falhou Impressionar Impressionar Empresa Empresa Liberar 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 Emprestar Emprestar Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Amostra 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 Multiplicar 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 Conectar 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 Segue 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 Aceita 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 Senhor 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 Efeito Aceito 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 Clima 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 Faz 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Amostra 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 Multiplicar Multiplicar Coincendo 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 Senior Senior Efeito Efeito Clima Clima Faz E personagem E personagem E personagem E personagem Mente 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 Droga 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 Exército 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 Examinar 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 Guerra 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 Poder 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 Relaxar 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 Prazo 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 Trovão 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 Personagem Personagem Mente 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 Droga Droga Exército 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 Examinar 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 Guerra Guerra Deste Deste Para Deste Teste Trovão Trovão Limora 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 Montanha 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 Ângulo 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 Comprimido 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 Vantagem 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em DOCUMENTO POSADA 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 FUNDO 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 TÍMIDO 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 DEMORA MONTANHA MONTANHA ÂNGULO ÂNGULO COMPRIMIDO COMPRIMIDO VANTAGEM VANTAGEM CONFIAR EM CONFIAR EM DOCUMENTO DOCUMENTO POSADA 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 FUNDO FUNDO TÍMIDO TÍMIDO ANUNCIAR 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 POTE 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 Enquanto, 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 Penso, Penso, Penso. Conquistar, 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 Capitão, Capitão, Capitão. Respeito. 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 Soldado. 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 Recuperar. 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 Lavanderia. 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 Anunciar. Anunciar. Pode-te. Pode-te. Enquanto. 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 Anjo. Anjo. Conquistar. Conquistar. Capitão. Capitão Respeito Respeito Soldado Soldado Recuperar Recuperar Lavandria Lavandria Rocha 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 Balanço 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 Elogio 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 Desajun 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 Perigo 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 Exemplo 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 Com 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 Ferramenta 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 Araya Araia 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 Sociedad 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 Rocha Rocha Balanço Balanço Elogio Elogio Desajo Desajo Perigo Perigo Exemplo Exemplo Com Com Ferramenta Ferramenta Areia Araia Sociedad Sociedad Importante 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 Ganho 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 Mordida 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 Louco 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 Trimestre 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 Local 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 Difícil 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 Arma 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 Convidado 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 Carregar 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 Importante Importante Ganho Ganho Mordida 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 Local Difícil Difícil Arma Arma Convidado Convidado Carregar Carregar Enterrar 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 Rico 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 Seu 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 Produzir 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 Significar 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 Habilidade 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 Deserto 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 Inteligente Preguiçoso 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 Diligente 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 Enterrar Enterrar Rico Rico Seu Seu Produzir Produzir Significar Significar Habilidade Habilidade Deserto Deserto Inteligente Inteligente Preguiçoso Preguiçoso Diligente Diligente Sombra 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 Trabalhos 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 Antigo 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 Oceano 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 Ate 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 Castelo 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 Proteger 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 Alma 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 Calor 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 Comparecer 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 Sombra Sombra Trabalhos Trabalhos Antigo Antigo Oceano Oceano Até Castelo Castelo Proteger Proteger Alma Alma Calor Comparcer Comparcer Provista 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 Obedecer 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 Solitário 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 Capítulo 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 Palácio Agulha 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 Funcionários 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 Cego 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 Perder-se 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 Que diz respeito Que diz respeito Provista Provista Obedecer Obedecer Solitário Solitário Capítulo Capítulo Palácio Palácio Agulha 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 Funcionários Funcionários Cego 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 Perder-se 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 Que diz respeito Que diz respeito Vários 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 Acho 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 Elementar 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 Vizinho 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 Talvez 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 Campo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Vista 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 Péle 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 Vários Acho Acho Elementar Elementar Vizinho Vizinho Talvez Talvez Campo Campo Um negócio Um negócio Vista Vista Péle Péle Propósito Propósito Orgulhoso 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 Perdoar 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 Pressione 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 De fato De fato De fato De fato Evitar 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 Ordem 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 Operar 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 Valor Comparquilhar 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 Orgulhoso Orgulhoso Perdoar Perdoar Pressione Pressione De fato Evitar Evitar Ordem Ordem Operar Operar Alvorcer Alvorcer Valor Valor Compartilhar Compartilhar Puyeme 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 Aza 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 Gremática 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 Comércio 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Exceto 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena? Aluno 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 Problema 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 Classificação 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 Poema Poema Asa 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 Gramática 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 Comércio Comércio O suficiente O suficiente Exceto Exceto Que vale a pena? Que vale a pena? Aluno 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 Problema 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 Classificação Classificação Horror 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 Diário 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 Estômago 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 Surpresa 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 Esforço 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 Espero 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 Grosseiro 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 Reparar 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 Viagem 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 Acordado 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 Horror 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 Diário Diário Estômago 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 Surpresa 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 Esforço 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 Espero Espero Grosseiro 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 Des局 Esforço Ciência Uda Eu trouxe Senhor 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 Paul 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 Concurso 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 Sair 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 vaso 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 graduado 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 templo 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 quiloroso 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 entrada 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 adolescente 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 Senhor Polo Polo Concurso Concurso Sair Sair Vazo 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 Graduado Graduado Templo Templo Quiloroso Entrada Entrada Adolescente Adolescente Bastante 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 Folha 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 Ilha 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 Unión Unión Difundido 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 Truque Certo 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 Boce Bocejar 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 Enganar 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 Imposto 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 Bastante Bastante Folha Folha Ilha Ilha União União Difundido Difundido Truque Truque Certo Certo Bocejar 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 Enganar Enganar Imposto 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 Escriturário 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 Coção 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 Universidade 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 Respiração 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 Elétrico 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 DROCA 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 CULTURA 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 CHVEIRO 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 CANCELAR 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 DOBRA 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 ESCRITURÁRIO 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 COÇÃO COÇÃO UNIVERSIDADE 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 RESPIRAÇÃO 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 ELÉTRICUM 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 DROCA 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 CULTURA 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 CHVEIRO 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 CANCELAR 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 DOBRA DOBRA QUADRA 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 ÁRIÀ 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 NAÇÃO 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 Costa 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 Lama 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 Hospedeiro 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 Morango 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 Vermelho 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 Tempestade 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 Capaz 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 Quadra Quadra Área Área Nação Nação Costa 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 Lama 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 Hospedeiro Hospedeiro Morango 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 Vermelho Vermelho Tempestade 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 capaz charme 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 animado 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 alarme 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 plano 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 batida 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 verdade 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 dividir 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 depressivo 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 através 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 surdo 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 charme charme animado 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 alarme 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 plano 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 batido 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 Depressivo Através Através Surdo Surdo Cru 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 Superfície 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 Acima 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 Abaixo 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 Criu 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 Tampa 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 Rabo 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 Lixto Lim Liixo Sofrando Sofra 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 Grosso 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 Cru Cru Superfície Superfície Acima Acima Abaixo Abaixo Criu Criu Tampa Tampa Rabo Rabo Lixo Lixo Sofra 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 Grosso Grosso Lixo 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 Cibonete 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 Resultado 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 Pecotes 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 Ansioso 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 Curioso 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 Recioso 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 Apesar 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 Providenciar 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 Língua 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 Em linha Rita Em linha Rita Cibonete Cibonete Resultado Resultado Pacote Pacote Ansioso Ansioso Curioso Recioso 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 Apesar Apesar Providenciar 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 Língua Língua Remover 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 Aventura 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 NETURIESA DUZIA UNH 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 ARCO 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 RELAÇÃO 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 ATAQUE 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 SMIĘC 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 Pó. 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 Remover. Remover. Aventura. Aventura. Neatóriazá. Neatóriazá. Dúzia. Dúzia. Ña. Ña. Arco. Arco Relação Relação Ataque Ataque Semente Semente Pó Pó Campanha 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 Fluxo 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 Atrás 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 Experiência 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 Maconha 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 Discutir 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 Rindo 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 Preço 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 Planeta 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 Concha 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 Fluxo Fluxo Atrás Atrás Experiência Experiência Maconha 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 Discutir 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 Lindo Lindo Presse 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 Concha